A conjuntura que se vive torna mais prioritária uma intervenção política orientada para as pessoas, numa postura de algo franco e aberto, de saber ouvir, porque o primeiro apoio público deve dar resposta aos anseios da população. E nós somos essa a primeira resposta. Hoje, ao contrário do que a gente estava à espera, não vou apresentar as nossas propostas para o próximo mandato. Vou, sim, deixar ficar alguns princípios que nos vão guiar nos próximos anos. E são eles. Manter a aposta no desenvolvimento económico do Conselho, continuando a promover políticas locais amigas dos cidadãos e das empresas. Estaremos, continuaremos a estar disponíveis para ajudar as empresas a instalarem-se, a terem as melhores condições de inauguração, a ajudar os nossos empreendedores, os nossos jovens empreendedores, se tiverem projetos, não nos deixem de contactar, que arranjaremos maneira de nos ajudar. Vamos manter o apoio condicional às nossas escolas, aos alunos, aos pais encarados de educação, facilitando assim o acesso a novos níveis de qualificação e meios tecnológicos e pedagógicos, forçando a ação social escolar, assegurando transportes para todos os alunos e apoio logístico. Também o reforço da ação social para que os idosos, doentes e pessoas em dificuldades, será uma prioridade para nós. Manteremos e intensificaremos o apoio às nossas associações e clubes. clubes e associações tão bem têm sabido elevar o nome de Ferreira de Zezas. Veja-se o futebol, que se viu este ano à 1ª Divisão Distrital, o Fute Sal, que está na 2ª Divisão Nacional, o Judo, estão bons resultados feitos, o Karaté, portanto, em Ferreira de Zezas, felizmente, vivem-se tempos de bons resultados. Penso que o fruto do trabalho conjunto de articulação entre a Câmara e associações começam a aparecer. Acreditamos que no futuro ainda conseguimos fazer melhor. Vamos também ser intransigentes na defesa do nosso património, dos nossos direitos e, sobretudo, da entidade do Conselho. Iremos, e é uma promessa que fica aqui hoje estabelecida, intensificar ainda mais o trabalho com as lutas de reguesia, pois sabemos que estão próximos do cidadão e conseguem identificar as situações com maior rapidez e serem muito mais proativos na evolução de alguns problemas do que nós, Câmara Municipal. Minhas amigas e meus amigos, é hora de terminar, mas não o posso fazer sem deixar uma palavra de agradecimento a todos aqueles que estiveram mais perto de mim na gestão municipal. Refiro-me à Dra. Maria Emília Benedito. A quem agradeço a ajuda que me deu ao longo destes anos e acredito que o seu contributo foi decisivo nesta caminhada que iniciámos em 2009. Obrigado a mim. Uma palavra também para o Hélio Antunes, Dr. Hélio Antunes, caro amigo. O Hélio, por o seu saber, a sua vontade, tem alterado radicalmente o panorama cultural do Conselho. Obrigado a Hélio por estes desfeitos de ser. Quero agradecer também aos vereadores, de forma pontual, que têm vindo às reuniões de Câmara, a Tânia Santos, a Adora Antunes, e a Márcia Tiveiro, que também sem eles não era possível termos, às vezes, o co-orba suficiente para tomarmos as integrações de acordo com os nossos interesses. Não é verdade, não esqueci do engenheiro Palmeiras. Ele está um bocadinho a comer, já prepararam-nos, já? Porque há aqui uma pequena surpresa, ele sabe, ele está sempre a comer. Mas ao Palmeiras, o meu vice-presidente, um homem com muita força e energia, todos nós que o conhecemos, tem sido incansado a resolver os problemas, os mais diversos problemas todos os dias, entre o vapor que está dentro. este homem resolve tudo. É só ligar e eu resolvo. Ele está tão lá para resolver todo o tipo de situações que vamos dar o exemplo. Já agora, Sr. Vice-Presidente, em quem é que o pessoal deve estar? Eu fiz questão de colocar esta foto, como sabem, eu gosto de dar uma nota de humor nas minhas intervenções e quando não fizerem é porque a saúde não anda bom. portanto, já sabem, se eu não fizerem uma piada alguma coisa não está bem. Mas quis por esta foto, porquê? Porque esta foto mostra, sobretudo, a amizade que nos hunde a nós os três, um grupo que tem crescido cada vez mais forte e que mostra que há laços que vão prolongar ao longo dos tempos. Talvez seja por isso que se lançaram os boatos que o Paulo Leves não lia, nem o Helio. Portanto, nós estamos unidos por Ferreira e pelos Ferreireses. Portanto, podem lançar boatos que nós não conseguimos estabilizar. É verdade que um deles vinha hoje tarde saindo e lá nos pintados. porque sei que alguns de lá saídos vinham com a grande necessidade, a grande ânsia. Sabia quem é que vai ser a número 3? Quem é que vai ser a senhora? Era a questão do dia que se punha hoje. Alguns eram preocupados em arranjar senhoras, mas há uns distraídos. Nós, e isto é mau, é muito mau, infelizmente já não temos necessidade de levar uma senhora em terceiro lugar porque baixámos dos 7500 eleitores. Portanto, podemos constituir a lista sem ter em atenção a paridade. Como vêem, temos 3 senhoras lá em cima. A paridade está garantida, embora não seja obrigatório fazer 2 homens, uma senhora, ou uma senhora, um homem. Meus amigos, já há mais longa minha intervenção, quero agradecer mais uma vez a vossa presença num dia que sempre é publicado, que temos todos convidos para outras coisas. Quero-vos também dizer que ainda nada está ganho, que só hoje, hoje a apresentação não é o fim de nada, é apenas o princípio de um caminho que vai correr até dia 1 de outubro e só com o vosso apoio, com o vosso desejamento eventual, com o vosso trabalho, o porta-a-porta, não falar com o vizinho, com o amigo, vá-vos a votar, nunca sei que vos digo que está ganho que não é preciso votar. Não, só está ganho se as pessoas forem votar. Se ficarmos à sombra da ilusão que está ganho, o resultado pode ser uma desilusão. Estará ganho no dia 1 de outubro com o vosso apoio, com o vosso trabalho, se for com o vosso trabalho. Obrigado. Agora, convidava aqueles candidatos que quiséssemos juntar a nós, o meio habitual nas nossas apresentações, fechar-vos com chave de ouro. Antes, dímos, ou babarito. Temos um pouco no espeto ansioso que nós vamos lá darmos trincadelos. Convidava-vos a subir aqui em cima para cantarmos o nosso hino que acho que é a melhor maneira de encerrar a nossa apresentação. São os senhores candidatos, todos aqui a nós, em cima.